Foi adiado o julgamento do acusado de matar um estudante numa festa de faculdade, um crime que aconteceu na cidade de Anápolis. Isso aconteceu há 10 anos, né, Léo? Justamente, Oluares, o crime foi em 2013, há exatamente 10 anos, e durante todo esse período, a Record, ela acompanhou, o jornalismo da Record acompanhou esse caso, e o júri popular estava marcado para hoje, às 8h30 da manhã. Nós estamos aqui na porta do Fórum de Anápolis. Quando a juíza, então, abriu a sessão para começar o julgamento, a promotora não compareceu e também nem o advogado de defesa do réu, o acusado, então, pela morte de Jean Paiva, é o Paulo Victor Souza Gomes. O Paulo Victor compareceu aqui no tribunal de júri, mas o advogado dele não. Então, diante disso, o júri foi adiado para o dia 25 de março, às 8h30 da manhã, 25 de março do ano que vem. Ao meu lado está a Joyce, que é irmã do Jean, e também a prima dele, a Camila. Ô, Joyce, boa tarde para você. Qual que é a sensação da família em chegar aqui? Muitas pessoas, mais de 300 pessoas, que estiveram aqui na parte da manhã de hoje, querendo acompanhar esse júri, e o júri não aconteceu. Então, nós viemos com muita expectativa de que isso iria acontecer, né? Não ocorreu, mas estamos saindo aqui com energias renovadas, com forças renovadas, para a gente voltar dia 25 de março e buscar para os nossos direitos, né? Que ele, que cumpra-se a justiça, que ele seja condenado, e que ele pague por esse crime que ele fez, né? Que ele cometeu. O que aconteceu nessa festa? Então, eu não estava na festa, né? Estava trabalhando, ele foi separar uma briga, né? Ao qual o Paulo Vítor estava fazendo um tumulto ali, e acabou machucando ele, né? Dando um golpe certeiro de canivete no peito dele, né? Em cima do coração. Que levou à morte do meu irmão, o único irmão. E o Jean não tinha, ele não era brigão, ele não tinha confusão nenhuma, não tinha inimizade, ou seja, foi um crime covarde. Crime covarde. O Jean era muito amável, né? Muito carismático, muito companheiro de todo mundo, né? Por isso mesmo, estava na posição que ele estava de organizador ali, junto com os professores, né? Que era uma jornada acadêmica. E, assim, ele era muito presente na vida dos amigos, muito disposto a ajudar todo mundo, nunca foi de confusão. O Jean era um ser iluminado, viu? Ô, Camila, a família inteira, então, estava nessa expectativa, os amigos, todo mundo clamando por justiça, outdoors foram espalhados pela cidade, manifestações aconteceram. É uma sensação de frustração que a família sente nesse momento? Sim, porque a gente tinha a expectativa do julgamento seguir hoje, né? Do Paulo Vítor ser julgado, vieram muita gente de fora, os amigos, familiares. E a gente vai seguir firme no propósito da busca pela justiça pelo Jean. Vai continuar, então, fazendo essa corrente para que dia 25 de março do ano que vem, esse júri aconteça e que haja justiça? Sim, dia 25 de março retornaremos, né? Com esse propósito, da busca de justiça por ele. Ok, a gente vai continuar acompanhando esse caso, mas, ô, Luares, vamos conversar com o advogado, o doutor Carlos Fernando, que é advogado e também amigo da família, para entender o que aconteceu. Advogado, boa tarde, senhor, doutor. Esse caso, quando acontece de faltar a promotora e faltar também o advogado, a juíza, ela pode fazer essa manobra de ao julgamento? Boa tarde. Sim, há uma justificativa nos autos, foram juntados ontem, atestado o médico pelo advogado de defesa, o Paulo Vitor, e a promotora não compareceu sob alegação de que teria outras pautas. E a gente se sente, em nome da família, dizendo, desrespeitado, porque há 10 anos a gente aguarda pelo julgamento, todos ansiosos. Prova disso, que é uma comoção social, que mesmo passado tanto tempo, o Jean, uma pessoa querida, amada, e a estratégia do advogado, sim, a gente entende, que foi para postergar o julgamento, e a promotora também a gente ficou sem compreender o motivo de não dar prioridade para esse julgamento, que há tanto tempo a gente espera. Esse julgamento deve acontecer em março, novamente? Isso, dia 25 de março. Ok, ô, Luares, você tem uma pergunta, pois não? E o advogado pode até ajudar. Eu, particularmente, eu vejo como uma manobra de advogado. Isso aí, eu falo com toda certeza. O advogado adoece no dia do julgamento? Isso aconteceu no caso Valério Luiz, aqui em Goiânia. Todos os grandes julgamentos, aliás, é um negócio que a Justiça tem que começar a pensar, né? Colocar um advogado reserva, coloca um advogado, além da Defensoria Pública, de reserva, para acompanhar. O advogado apresentou o atestado médico, o outro vai lá e faz. Isso é manobra, manobra para não deixar o julgamento acontecer. Agora, a assistência aí de acusação, pretende pedir a troca, a substituição da promotora, que também é muito estranha, né? Um caso desse, dez anos depois, uma promotora simplesmente alegou que tinha muito serviço. Por que não avisou antes, então, para convocar outro promotor, para marcar outra coisa? Ele vê manobra da promotora e do advogado também de defesa? O Luar está perguntando, o doutor, se pode ter sido uma manobra, tanto da promotoria, da promotora, quanto do advogado. E, por exemplo, a família, os advogados da família do GEM podem pedir uma outra promotora para esse caso? Luar, e sobre essa pergunta, não posso afirmar se há essa intermediação aí da promotora quanto ao caso, né? Há até então uma justificativa, né? De que é por razão de outras pautas, né? O que a gente ouviu falar, né? E agora sobre o atestado médico também, juntado ontem ao final da tarde, a gente entende, sim, que foi aí uma estratégia para que esse julgamento não acontecesse hoje. Pois é, Lore, está havendo só uma manobra, como você pontuou bem, aconteceu no caso do Maurício Sampaio, e volta a acontecer. O advogado, então, apresenta um atestado médico um dia antes do julgamento acontecer. O caso, então, ele foi remarcado, né? O julgamento foi remarcado para o dia 25 de março do ano que vem. São mais alguns meses de sofrimento para a família, que espera há 10 anos a lentidão da justiça para que haja a condenação, então, do Paulo Victor, que é, então, apontado como o autor do homicídio, o autor do assassinato do Jean Paiva aqui, durante uma festa que aconteceu em 2013, numa jornada de odontologia, numa chácara aqui em Anápolis, Olores. É, quando alguém vem falar para mim que a justiça é cega, não é cega, não. A justiça não é cega, não. A justiça é para quem tem dinheiro para pagar bons advogados. Porque quando o réu é pobre, vai lá, condena, joga logo no cárcere, acabou o negócio, nem recurso para o tribunal vai. Ou seja, foi condenado em primeira instância, já manda logo para o presídio. Quando é rico, é advogado que desiste na véspera do julgamento, é advogado que apresenta atestado médico, é advogado que... Você pode observar, quando o réu é rico, eles trocam do advogado no dia do julgamento. Não, esse advogado largou a causa, nós contratamos outro e não se inteirou do processo ainda. Gente, eu falo isso porque eu acompanho, eu cobri o judiciário desde os anos 90. Eu conheço, acompanho, desde os anos 90, quando eu trabalhava lá no Diário da Manhã, eu já acompanhava essas manobras aí para tentar adiar julgamento. Quantos e quantos julgamentos não foram adiados por causa dessas manobras? Aí, quando o réu é rico, aí, meu amigo, dá um jeito, muda de advogado, faz tudo com até tipo de manobra. Quando o réu é pobre, vai lá, né, não tem, às vezes o advogado até da defensoria, vai lá, julga, condena, manda para o presídio, acabou o negócio lá. Obrigado, Léo. Mas não adianta não, uma hora chega, viu, amigo? Uma hora chega o dia do julgamento. Pode demorar 10, 15, 20 anos aí, mas uma hora vai chegar a hora do julgamento. Se não for na justiça daqui, tem uma justiça, essa não falha de jeito nenhum.